Olá, meus amores, tudo bom? Gente, olha o que eu ganhei da empresa FMY a ter fatos de cimento, muito legal E eu fiquei muito feliz porque eu realmente estava precisando de uns pisos aqui pra casa E aí ganham bastante, ó Quando estiver montadinha eu vou mostrar de novo, tá bom? Pra vocês E é isso aí, muito obrigada Eu amei o presente, Selma Um beijo grande e vou levar o presente pra você também Me aguarde Beijo Olha, gente Vim entregar o presente da Selma Já que ela me deu um presente, tô dando outro de volta Então é isso aí, daqui a pouco eu chego lá Estamos aqui na loja, gente FMY Artefatos de Cimento Tem tudo o que você precisa pro seu jardim, pra sua casa Eu tô apaixonada, né? Eu já entreguei o cachorrinho a ela Ela não quer aparecer Olha, eu vou mostrar um pouco do que tem aqui, ó Meu pezão Muitas coisas lindas Peças maravilhosas Super baratinho, bem feitos Eu tô feliz, né? Com as minhas peças que eu ganhei Tentar não mostrar ninguém Olha Muitas coisas boas Dá um barulhão aqui, mas dá pra vocês ouvirem, né? Tudo que você precisa Pra ornamentar seu jardim Só ligar pra cá Pra vir visitar a loja Deixa eu ver o que tem mais aqui Selma Quer aparecer não, Selma? Ela não Viu? Muitas peças lindas, maravilhosas Super em conta Deixa eu virar pra lá de cá Que ela tá atrás de mim E aí, se vocês quiserem É só vocês Vou deixar o telefone, endereço na descrição desse vídeo Quando vocês quiserem se informar É só ligar Tá bom? Tem tudo que você precisa É isso aí, gente Um beijo grande Espero que vocês gostem desse vídeo Venha visitar a loja Selma é um amor Eu amei meu presente É isso aí, tá bom? Até a próxima, gente Tchau, tchau Meus amores A FMY é uma empresa compromissada Em atender ao público Com muita qualidade e responsabilidade Que isso é muito importante Tudo que você precisa Pra deixar sua casa muito chique Lá você vai encontrar Eu amo muito tudo isso Assista agora algumas fotos Dos clientes que puderam ter o privilégio De adquirir os artefatos de cimento E deixaram tudo muito lindo, né, gente? Olha as fotos Olha só O telefone e o contato Os contatos, aliás Vai estar na descrição do vídeo E também na última foto, tá bom? Desse vídeo Selma, um beijo grande Eu amei demais o seu presente Eu espero que você também ame muito o meu Tá bom? Obrigada Que Deus te abençoe Que você e a sua casa Sejam bem-sucedidos em todas as áreas Mais que qualquer presente Bom mesmo é ter amigos assim Mais chegados que irmãos Que Deus abençoe grandemente Olha, pessoal, compartilha esse vídeo Mostrem os seus amigos Eles vão gostar com certeza Um beijo grande, gente Até a próxima Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau